Fala pessoal, todos bem aí? Trazendo uma guitarra Headless, essa daqui é uma R Almino, é de luteiria, uma guitarra belíssima, extremamente bem feita, um acabamento lindo, e o cliente trouxe para regulagem, está com trastejamento em algumas casas, e ele pediu para eu verificar o que pode ser feito em termos de regulagem, vamos manter as cordas, não vamos trocar nesse primeiro momento, é legal que ela já tem o Endoor Neck, igual o da Strandbeck, uma guitarra realmente muito bonita, muito interessante, vamos ver como ela se comporta, então, se você gostou e quer acompanhar esse processo, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Fora em Desluteiria, e para quem quiser e puder, é só clicar aí no Valeu Demais, agradeço antecipadamente qualquer contribuição para o meu trabalho, meu nome é Eduardo, muito obrigado, e até o próximo vídeo.